Gira o perfil e está de volta ao meu lado, meu lindo amigo fofo, maravilhoso, Thiago, da Unique Traveling. Falei certo? Unique Traveling, você é único em inglês. Traveling, falei certo? Traveling, viajando, viajante. É, viajante, eu sei, mas falei certinho, né? Unique Traveling. É porque a gente enrola a língua, né? É, em inglês, desculpa, mas eu gosto. Foi a única coisa que não estava registrada ainda, que dá um ar de exclusividade aqui no Brasil. Thiago, conta pra gente, como é que foi trabalhar no navio da Disney? Nossa! É um sonho? É um sonho. É um sonho que foi difícil, porque eu já tinha trabalhado em outras empresas de cruzeiros marítimos, a Princess foi a minha mãe durante seis anos, e eu participei de um processo seletivo muito difícil da Disney. É difícil então? É difícil? Não tem nada de QI, não tem nada de eu indico. É você se candidatar e fazer o processo seletivo. Só que o cargo meu que eu tinha recebido o convite pra fazer o processo seletivo era de gerente. Acelerazinhos, cara? Aqueles gerentes de atendimento da Disney, pela nossa experiência ao longo dos anos com hotelaria, com gastronomia, com hospedagem, com publicidade. Então eu fiz o processo seletivo, foi muito difícil, eu tava um pouquinho meio enferrujado no inglês. Tive que ir atrás da minha mentora Sandra Férez, fizemos quatro aulas no salão de beleza dela, pra fazer uma coisa mais de business, de entrevistas e respostas. E aí eu recebi as duas faixinhas da Disney. Ah, que legal! Que você coloca no ombro, né? Que o pessoal gosta de ver aquele pessoal. Ah, mas é muito lindo! É gostoso, é uma expectativa fabulosa. Tudo aquilo que você vê sobre Disney, daquela conexão emocional com os personagens, a bordo é mais íntima ainda. Sério? Porque o seu contato com todos os personagens da Disney, os super-heróis agora, né? O Avengers e também as princesas, né? A Ariel, a Cinderela, a Belle, a Rapunzel. A conectividade com as crianças e principalmente com os adultos é extraordinário. Você também trabalhou na Universal Studios. Como é que foi essa experiência na Universal? Então, primeiro emprego nos Estados Unidos, né? Em 2004 fiz o processo seletivo e fui trabalhar na lavanderia dos três hotéis que a Universal tinha naquela época. Hoje já são sete. Você imagina um galpão gigantesco, de uns dois mil metros quadrados. Máquinas de lavar roupa eletrônicas pra tudo quanto é lado. Um calor de 33 graus. Um jatinho de ar condicionado na sua cabeça. Não é fácil. Foi uma aventura muito difícil. Porém, quando se tem o inglês, tudo pra você fora do Brasil é mais fácil. Você cresce profissionalmente mais fácil. Eu já vinha de trabalhos, eu trabalho desde os 18 anos. Então, assim, foi gostoso. E a partir do meu primeiro emprego na Universal eu comecei a outros empregos. Como frentista de posto, camareiro, ajudante de bar, lavador de prato. Sim, com uma pós-graduação nas costas. Porém, com o inglês bem feito, fui fazendo a minha carreira até chegar na rede hoteleira, rede de gastronomia. E aí eu decidi mudar pra Nova York e aí foi tudo bom. E olha só, Thiago, tem muita gente que tem o sonho de sair do Brasil pra conhecer o mundo, trabalhar mundo afora igual você fez. Sim. É muito difícil. Pelo que eu tô entendendo aí que você tá contando, é realmente muito difícil. O que precisa ser feito pra conquistar esse sonho além disso tudo? Porque o inglês, ok. Se você não fizer o inglês, esquece que você tá fora. Já é carta fora do baralho. Com certeza. Mas, tá, você tem o inglês legal. E aí? O que mais que precisa? Qual é o pó dos pirim-pim-pim pra fazer a diferença lá fora? Duas regras, dois H's que eu falo. Humildade e humildade. Sério. Você pode ter um cargo ótimo no Brasil, você pode falar que você é um pós-graduado nisso, mas se você vai ter a sua experiência no exterior, você pode procurar vários ramos de experiência. O primeiro é um curso remunerado, pode ser um estudo e o trabalho em si. O trabalho em si, lembre-se, você começa do zero novamente. Existem empresas internacionais que contratam pessoas que têm qualificações específicas. Isso é um outro patamar. Tô falando da minha noção. Eu tive que voltar à estaca zero, eu trabalhava numa grande empresa, como assessor executivo de uma grande empresa e fui trabalhar numa lavanderia. Mas é aquela jovialidade que eu tive de, vamos começar de novo e dali você vai galgando passos. O agente de viagens é uma profissão que cada vez mais tá crescendo. Aí as pessoas falam, ah, eu acho tudo pela internet. Boa sorte. Vai acontecer alguma coisa na sua viagem, você vai ligar pra quem? Você tá lá no exterior. Aí você vai ligar pra aquela empresa da internet que o telefone dela é no Brasil. Agora, falo verdade. Eu tenho que defender minha classe. Gente, consulte um agente de viagens. Faça sua pesquisa na internet. Olhe os preços. Mas lembrando que segurança e tranquilidade numa viagem é o principal. Ainda mais pra quem tem criança. É o essencial. É o essencial, pelo amor de Deus. E a gente tá aqui pra negociar, é um contato humano, é um contato personalizado. Você passa o ano inteiro programando a sua viagem. Você pegou aquela mega promoção que você acha que vai dar tudo certo. Eu ia te perguntar desses perrengues. Conta os perrengues pra gente. Uma vez eu recebi uma ligação num sábado, 9 horas da manhã. Não é cliente nosso até então. Chegou, comprou um pacote. E aí o pacote dizia bombinhas, lá embaixo, perto de Florianópolis. E ele me ligou e falou, Thiago, venderam gato por lebre. Lebre. Acabei chegando em Bombas. Falei, nossa, totalmente diferente. Bombinhas é uma praia maravilhosa. Bombas é do outro lado. Thiago, quero cancelar. Falei, vai. Tem que ligar na empresa que você comprou. Não atende. Falei, então... E aí? Vamos lá. Vamos fazer uma reserva nova de hotel. Pode fechar o preço que for. Financie em 10 vezes. Vamos lá. Fechou. Perrengue em viagem, eu falo. Gente, não existe viagem que não pode acontecer imprevisto. Se você tiver um agente de viagem, o que que acontece? Você fez o contato comigo, nós nos preocupamos da sua saída do Brasil ou até o seu destino final. Enquanto você não puser o pé no seu hotel e falar, Thiago, o quarto tá legal, o ar condicionado tá funcionando, o frigo aberto tá legal, aí eu não descanso. Eu fico antenado do lado do celular. Meus clientes são testemunhas. Legal. E esse é o compromisso que a gente tem. Agora, interperes, imprevistos vão acontecer. Reservas de hotéis vão sumir. Companhias aéreas não vão te colocar naquele voo que você comprou. Lembrem-se de colocar etiquetas de bagagem pra tudo quanto é lado. Aqui na minha mala que eu trouxe aqui com os cacarecos, tem etiqueta de bagagem pra tudo quanto é lado. E não esqueçam, gente, até mesmo no Brasil, juro por Deus, façam seguro viagem. E não se arrisquem, pelo amor de Deus. Vai fazer um esporte radical, uma tirolesa? Verifica se a empresa é boa. Tiago, olha só, a gente vai ter que ir pra um rápido intervalo. Ai, que bom. E depois eu quero te convidar pra uma coisinha especial. Ai, que delícia. Delícia. Você que tá nos acompanhando, sai daí não que a gente volta rapidinho.